Olha, tem superchat, já já a gente lê o superchat, mas antes tem mais uma notícia, hein, chegou de última hora, atenção! O helicóptero do UOL, o nosso UOL-Cóptero tá sobrevoando aí, hoje o jornalismo tá pegando fogo aqui. Ex de Isa fala pela primeira vez após traição. Yuri Lima fez um post nos stories do Instagram desde o término com Isa, que está grávida, e terminou com ele após descobrir uma traição. O jogador de futebol postou um trecho da música Dias de Luta, Dias de Glória, de Charlie Brown Jr., nos stories do Instagram. E aí vem o trecho. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que eu tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. E eu sou feliz e canto e o universo é uma canção. E eu vou que vou. Histórias, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. É muito curioso a gente ler um texto de uma música que tá na nossa cabeça, né, mas que representa o que ele de fato publicou há 40 minutos atrás, né, que de fato é esse trecho da música. Kerline, a sua avaliação disso que eu acabei de ler aqui, que representa provavelmente o furacão que ele tá vivendo. Furacão esse, da qual ele mesmo foi lá e cutucou o vulcão, né, ele mesmo fez o... Quer dizer, essa erupção que ele tá vivendo, falei furacão. Essa erupção que ele tá vivendo, erupção essa da qual ele provocou. É, eu acho que ele tá tentando falar alguma coisa ali, não tem cara pra falar, né, porque não apareceu, né, ele se pronunciou por vídeo, não, né, ele não teve nenhum pronunciamento. Não, foi só isso. Ah, foi só isso. Então, assim, eu acho que tem muita vergonha, né, também por trás, Dieguinho. Uma pessoa que posta realmente, talvez, ali, uma... Esse trecho, né, tão... Tão, enfim, tão autoexplicativo, porque pra mim ficou bem, bem autoexplicativo. Porque não teria necessidade, né, de postar a música, né. Enfim. É isso, Dieguinho, tá pagando, né, sabe-se lá como é que ele está, mas... Mas não deve tá muito bem, não, hein, não deve tá muito bem, não. Eu diria uma coisa, eu diria que ele sente vergonha, e eu diria mais, tá, é... Hoje, ele removeu, mais cedo lá no Bora Comentar, a gente comentou isso, ele removeu do Instagram que ele não está mais no Mirassol. Antes ele colocava jogador, lá, 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 Mirassol. Não tem mais essa informação no perfil dele. Então, ele removeu. Se ele removeu essa informação, é porque, provavelmente, ele foi desligado ou pediu pra sair. Alguma coisa aconteceu aí, né. E aí, vem essa reativação do perfil com essa postagem. Muita gente tinha ativado as notificações do perfil dele justamente pra ver o primeiro pronunciamento dele depois de todo o ocorrido. E a gente vê que é ele fazendo um desabafo utilizando a letra dessa música. Esse desabafo não é necessário, a gente sabe que não é, mas ele não repara todo o mal que ele causou à Isa e à bebê, né. Porque imagina o estresse que ela passou no momento em que ela soube de tudo que aconteceu, né. Então, assim, o tempo vai trazer, talvez, respostas. A gente não sabe como é que está a relação dela com ele. Ele, provavelmente, ele mantém contato por causa da filha. Mas, a gente, claro, assim que tiver novidades, vai trazer pra você aqui nesse perfil aqui em Splash. Então, já aproveita pra se inscrever, seguir, pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Tá bom? E o mais bizarro de Ninho é que ele continua ganhando muitos seguidores, né. Ele tinha 200 mil e nessa brincadeira absurda ele foi pra 600 mil seguidores. Eu fico pensando as pessoas que decidiram seguir ele depois de tudo isso acontecendo. O que que passa na cabeça, né, delas? Mas, enfim, é isso. É.